Olá meus amores, tudo bem com vocês? E hoje estamos aqui dando continuidade a série do cachorro golfinho E estamos aqui com o episódio 12 para vocês, essa história rendeu hein? Eu sei que vocês gostaram muito, é uma das séries mais estouradas aqui do canal da Letty E eu não posso deixar de trazer para vocês Vou deixar a playlist completa da história do papai cachorro golfinho aí na tela final do vídeo E quero que vocês confiram, mas antes de continuar a história Eu quero que vocês deixem aí nos comentários, hashtag Letty100k Para juntos chegarmos aos 100 mil inscritos e vamos para a história Parceiro, salve a nossa filhotinha Pink, ela está correndo risco de vida muito Aquele, ai aquele é o filhote do Blue e ele está aqui para se vingar de nossa família Vai parceiro, deixe o meu filho, cachorro golfinho cuidando de mim aqui enquanto você vai lá, dá uma lição nele, mate ele Ele foi quem fez isso comigo, foi ele que me deixou nessa situação É pai, vai lá salvar minha irmãzinha pai, a minha mãe tem razão Eu vou ficar aqui cuidando dela enquanto você vai lá, vai logo papai cachorro golfinho, vai salvar minha irmã Eu não quero que ela morra, eu vou deixar aqui, vou ficar aqui cuidando da mamãe enquanto você vai lá, mate ele, vá Você tem razão parceira, estou indo à procura do meu, da minha filhotinha Pink E eu prometo a vocês que eu não vou deixar que nada de ruim aconteça com ela Filhotinha Pink, cadê você? Ah seu maldito, então quer dizer que você é o filho do Blue que eu matei há muito tempo atrás E você cresceu e decidiu vir para se vingar do que eu fiz com seu pai? A minha filhotinha Pink não tem nada a ver com isso Filha, eu estou indo te salvar, filha Não tenha medo, não vou deixar que nada de ruim aconteça com você Ah lá, olha ela lá Ei seu maldito Pare aí agora Não tente fazer nada contra a minha filhotinha Pink Pink, Pink não tenha medo, quer dizer que você é o filho do Blue, não é? E que você veio para se vingar da minha família Não vou deixar você matar a minha família Pai, ele chegou a me machucar, pai Eu não sei o que deu na cabeça dele E eu tenho uma novidade para contar Ah, eu estou muito ferida, pai Ele me bateu, não sei por que motivo ele me bateu Então ele só quer se vingar de nossa família, pai Acabe com ele, pai Por favor, acabe com ele Meu Deus, estou muito ferida Eu não quero que eu morra Eu não quero morrer Quer dizer que você machucou a minha filha Tome aqui Você machucou a minha filha Ela não tem culpa de nada Saia fora seu cachorro golfinho maldito Se você não sabe Eu tenho muita raiva de você Você matou meu pai Você matou meu pai Eu ainda era muito filhotinho Eu tinha acabado de nascer Quando eu recebi a notícia De que meu pai não iria mais voltar Porque ele estava morto E que o papai cachorro golfinho Foi quem matou ele E hoje estou aqui para me vingar de você E se você não sabe Eu treinei muito para chegar até aqui Então não adianta Você fazer nada contra mim Eu vou acabar com você Tome aqui Seu cachorro golfinho Eu treinei muito Se você não sabe E eu Queria muito Era acabar com a sua vida Isso mesmo Não adianta vir para cá Seu papai cachorro golfinho Você é o meu alvo Você é o único Que eu quero acabar Na verdade Eu só planejei acabar Com toda a sua família Sabe por quê? Porque se eu não acabasse Com elas primeiros Você iria sobrar Então elas iriam querer Se vingar de mim Se eu matasse você primeiro Mas como você chegou Na hora certa Eu vou acabar com você Vou vingar a morte Do meu pai Isso mesmo Eu vou vingar O que você fez com meu pai Porque você matou meu pai Eu não tive pai Eu não tive infância Eu tive infância Sem meu pai E é horrível E por isso que eu treinei muito Cachorro golfinho Para chegar hoje E eu conseguir acabar com você Eu bati na Pink Meu planejamento Meu plano na verdade Era conseguir fazer ela se apaixonar Por mim Isso mesmo Ela desmaiou A Pink desmaiou Olha Eu bati muito nela Se você não sabe Eu bati Não adianta ficar nervoso Não adianta ficar nervoso Papai cachorro golfinho Eu vou acabar com você Você é muito forte Porque você é especial Você é um dos cachorros golfinhos Mais fortes daqui da ilha Mas eu consegui chegar até você E hoje eu estou aqui Para acabar com a sua vida Eu vou conseguir vingar a morte Do meu pai Pai Onde quer que você esteja E se você estiver me escutando Pai Não adianta Eu vou conseguir Pai vingar a sua morte Sei que eu não vou poder ver você Nunca mais Eu nem bem conheci o meu pai Na verdade eu nem conheci ele Só ouvi falar dele E por sua causa Seu papai cachorro golfinho Eu não consegui Conhecer o meu pai Isso para mim é uma grande frustração Se eu pudesse ter feito alguma coisa Eu não sei Eu sabia Eu fugi de casa Sem minha mãe perceber Sem minha mãe saber Para poder vingar a morte do meu pai E hoje eu estou aqui Eu vou conseguir Tome Tome aqui Isso mesmo Então finalmente O papai cachorro golfinho Conseguiu o que tanto queria Ele conseguiu salvar a sua família Pois o mal estava atormentando O mal veio para se vingar E tentar destruir a família Do papai cachorro golfinho Mas ele Por ser um guerreiro Um herói Ele conseguiu salvar a sua família E hoje Ele É o rei da ilha Dos cachorros golfinhos Ah Consegui Filhotinha Filha Meu Deus do céu Ela deu hemorragia Olha como ela está sangrando Ah filha Eu consegui acabar com aquele Blue maldito Ai meu Deus A sua mãe está lá do outro lado Com o seu irmão O que eu faço agora Eu tenho que dar um jeito De cuidar de vocês Para que vocês consigam Sobreviver logo Filha Você disse que tinha uma novidade Para me contar Conte logo Filha Você está me escutando Pai Eu estou bem É que eu só estou fraca mesmo Pai Mas eu estou bem Eu vou conseguir sobreviver Vai salvar a mamãe Vai Ai pai Eu tenho algo para te contar E não sei se você vai gostar De saber disso Eu estou grávida do Blue Eu estou grávida dele E o papai cachorro golfinho Ficou surpreso Com o que a sua filhotinha Pink cachorro golfinho Disse para ele Qual vai ser a atitude dele E a reação dele Será que ele vai gostar da ideia Pois agora não tem mais nada a fazer Já que ela está grávida Ai mãe Eu estou preocupada com o papai Estou preocupada com ele Ele não voltou ainda Será que ele conseguiu vingar O que ele fez com você Ai Aquele maldito filho do Blue Tem que morrer Ai mãe Estou preocupada com o papai Tem que vir logo Mãe Mãe está ouvindo o Tiranossauro Rex Sai essa Tiranossauro Rex Ai Não Não vai mexer com a minha mãe não Ai pai Você devia estar aqui pai Ai Essa Tiranossauro Rex Sai daqui vá Meu Deus do céu Tenho que salvar minha mãe Eu nunca lutei Eu nunca briguei assim antes Será que eu sou forte igual o meu pai Será que eu consigo Eu vou conseguir Isso Senão ele vai acabar matando a minha mãe Minha mãe está muito mal ali E senão ele vai querer comer a carcaça da minha mãe Sai fora Toma aqui Ai Socorro Ele está ficando ferido Isso Eu vou conseguir ser forte o suficiente Igual o meu papai cachorro O golfinho Tome aqui Seu Tiranossauro Rex Corre Corre Isso Ai meu Deus Eu confesso que eu estou com medo Pois é a primeira vez que eu estou lutando assim bravamente para salvar minha família Primeiramente que a minha mãe é tudo para mim Então eu salvo ela de qualquer criatura Ai Tome Rapaz Chegue logo Eu estou com medo De que outra criatura pior do que essa apareça Eu não vou conseguir derrotar E aí já era eu e minha mãe Ai Tome aqui Estou quase lá Vai Vai Falta pouco Falta pouco para ele cair Isso E já Vai Na cauda Isso Ai Confesso que o Tiranossauro Rex Ele é muito forte Caiu Ufa Finalmente Consegui Consegui salvar a minha mãe Estou muito feliz Mãe Eu acabei de salvar Ai Gente Eu salvei minha vida também De um Tiranossauro Rex E meu pai até agora Não retornou E se vocês gostaram do episódio 12 Do papai cachorro golfinho E querem o episódio 13 Vocês querem saber qual vai ser a atitude do papai cachorro golfinho Ao descobrir que a sua filhotinha está grávida Do seu terrível grande inimigo Que agora está morto Deixe embaixo nos comentários a opinião de vocês Se inscreva no canal Ativa o sininho E não se esqueçam de deixar também nos comentários Hashtag Let'sencai Igual está aparecendo aí na tela Até as próximas E beijos